Oi, princesas e meninos também! Hoje eu venho com um vídeo de se arrume comigo, porque hoje eu vou para o show da Joelma, gente! Vou me divertir um pouquinho hoje, então hoje é um vídeo diferente, aí vou ver se eu gravo um pouquinho lá pra vocês, porque como vocês sabem, o YouTube tem direitos autorais, então não vou poder gravar muito. Mas então, vim gravar aqui, eu me arrumando, mostrando meu look pra vocês, tá? E é isso, então, vamos lá! Já prendi meu cabelo pra fazer a maquiagem, e gente, se eu não estiver olhando aqui pra câmera, é porque eu tô olhando aqui pro espelho, tá? Então vocês já sabem aí, porque pra se arrumar assim, olhando pra câmera, é difícil. Então vou começar aí, já prendi aqui os cabelos, que hoje eu vou de cabelo preso, porque tá muito calor aqui, gente, demais! Demais, demais, demais! Então não rola de cabelo solto pra um lugar que vai ter muita gente, porque nós não conseguimos comprar a área VIP, né? Porque já estava lotado quando a gente decidiu ir, então a gente vai ficar embaixo mesmo, né? Com a galera, então já sabem. É calor. Então eu vou fazer uma maquiagem aqui até básica, nada além, né? Porque o calor lá vai ser potente. Então eu não quero fazer uma coisa assim, com muita base, essas coisas, pra depois eu não ficar, né? Toda trabalhada no derretimento. Ai, gente! Então já estou aqui arrumando a minha sobrancelha. Passar um pouquinho de prime. Eu passo assim na mão mesmo. Eu vou tentar colocar o espelho mais pra cá, pra ver se eu consigo, né? Tentar olhar um pouco aí pra frente, senão vou acabar olhando pro lado. E aí vocês não vão conseguir acompanhar direito a make. Gente, não vai ser uma make, pá! Muito bafônica, tá? Em questão da pele. Os olhos eu vou, né? Fazer direitinho, assim, mais bafônico. Agora a pele não vai rolar. Porque é muito calor. Teve uma vez que eu fui, né? Com a pele bem feita e mesmo assim, né? Mesmo com o fixador de maquiagem, tudo dá uma derretida. Então, melhor ou não exagerar. Gente, hoje eu tô fazendo a maquiagem também bem rapidinho pra mim não se atrasar. Sempre assim, né? A louca do se atrasar. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Porque senão eu vou chegar atrasada. Eu tô usando esse verde aqui, meio exército. Vou passar um pouquinho do verde aqui embaixo. Era isso mesmo? Gente, é que eu tenho dois pincéis iguais, então. E eles estavam marcados. E agora eu tirei a marcação e tenho que pôr de novo. Não me confundo. Agora eu vou pro delineador. Ó, eu não consigo passar olhando direto pra câmera. Tem que ser no espelho mesmo. Tô fazendo bem puxadinho. Tô fazendo bem puxadinho. Mas não tô fazendo de gatinho. Prontinho, ó. Agora já o lápis. Tchau! Prontinho, ó. Agora eu vou passar um pouquinho de pancake e o pó É isso que eu vou passar Ai, Brasil Vai destruindo tudo aqui Pra finalizar aqui Antes de eu passar o pó Eu vou passar mais um pouquinho de verde aqui Nós fazemos cada careta, né? Na hora de fazer maquiagem Pelo menos eu faço, gente Não sei vocês, mas olha E eu ainda filmando pra vocês Olha o mico, né? Da careta Cadê o lápis, Brasil? Ah, tá aqui Você que já tinha perdido E agora eu já vou passar o pó direto Tendo batidinhas É assim Gente, desculpa se eu não tava olhando aí pra vocês Ou virada pra vocês Eu esqueço Tem que ser virada mais pra cá Aí passamos o iluminador Pra dar um brilhinho E agora o blush Eita Aqui passei demais Ó Que diferença Pá Chinelada na cara Mas vou arrumar Vou arrumar Arrumamos com o quê? Com pó Porque não precisamos, né? Deixar as pessoas achando que nós saímos com chinelada na cara, Brasil Ai, hashtag é louca Nada de chinelada na cara Como eu vejo muitas saindo aí Errou? Passa pó, gente Pronto, ó Viu? Pronto Aí pego aqui Pronto, ó lá Pronto Corzinha saudável Né? Arde saudável o blush Não arde quem levou um tapa na cara de chinelo E agora eu vou passar esse batonzinho aqui Pra lacrar Aí eu passo mais que eu gosto, né? Bem forte Agora sim Ó Prontinho Vou levar ele Porque se eu comer alguma coisa, né? Tira o batom Solta aqui, ó Pronto Linda e bela E agora terminar de colocar a minha roupa Aí eu mostro o look pra vocês Assim que eu tiver outra pessoa aqui pra filmar, né? Se eu não conseguir aqui Eu peço o pessoal filmar lá Então, princesas Eu coloquei esse brinco aqui, ó E fiquei assim, tá? Com a maquiagem Os cabelos, né? Já soltei aqui essa parte Como eu disse pra vocês lá É bem calor Então eu vou com o cabelo preso Só que essa partinha aqui E alguns caixinhos É assim que eu vou E respondendo, né? Se alguém já perguntasse Já ficar pensando E o príncipe? O príncipe deixa ela ir? Sim, gente O príncipe deixa eu ir Nós não temos problema com isso É... Ele não gosta de ir no show Já falou que qualquer dia quer ir comigo Mas até hoje ele nunca foi Porém ele deixa eu ir Sabe com quem eu vou Confia em mim Então por isso que ele deixa Tá? Respondendo, né? Se alguma de vocês Ficar se questionando Tá? E o príncipe não vai com ela? Então ele não vai Mas ele deixa eu ir Conhece as pessoas que eu vou, tá? Então sem problema algum E também o principal, né? Que é a confiança Que nós temos um no outro E é isso então, gente E agora Vou pegar o trenzão Pra se encontrar com os meus colegas Que vocês vão ver aí Gente, eu tô aqui agora Na estação, na Catraca Esperando os meus amigos Que não chegaram ainda E ainda tem uma caminhadinha Pra gente ir pro show Então eu tô esperando eles Pra gente continuar ir junto Agora já estou no ônibus Aqui lotado Está quase chegando Chegamos aqui agora, gente O André Karina Ruth E Helena Olha a Helena House Vai ver, você tem que filmar A Helena House Vai Vai Que eu tô filmando, vai Cinco Quatro Três Dois Um Alvindo 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 Você gostou, cara? Alvindo 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 Não desistir do chamado, não parar de desistir. Eu não vou desistir. A gente já vai mandar uma fome, a gente fica morto, olha a diferença. A gente fica acabado, sem jeito. Antes do show e depois do show, pra vocês, país. Exatamente. Porque o show da Joelma é muita diversão. Olha, olha a olheira. Meu Deus do céu, não tá isso não, amigo. Para, para de graça. Agora já estamos indo embora. Eu, André e a Helena. E a Helena. Acabou, deixa eu pegar o treinzão pra ir pra casa agora, hein? Pegar o quê? Treinzão. Ai, quem que é o treinzão? Treinzão, vamos para o meu dedo. Aonde? Treinzão, Brasil. Foi esse então o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, princesas e meninos. Não esquece de curtir o vídeo.